E aí gurisara, tamo aqui no Fortunemise, no Fortunemise, pra ver se a gente consegue pegar o mundo aqui, cara eu tenho esperança do ratinho pagar o mundo pra mim, porque ele paga pros outros, paga pra patroa, porque pra mim não, alguma coisa tem, eu acho que ele tem seus preferidos. Vai lembrar que isso aqui é pra maiores de oito anos, não seja um vacilão, tenha responsabilidade, não joga aquilo que você não possa jogar. Estamos entendidos? Espero que sim. Ô ratão, será que você pode ter pena de mim um pouquinho e ajudar eu aí pra eu poder comprar meus bagulhinhos? Ó, eu vou te passar gripe, você que sabe, vou dar um espirrado aqui, aí eu quero ver. Quero ver como é que vai ser a fita aí, ratão. Tu que sabe, meu parceiro, ou tu me paga uma bargatanha aqui agora, ou vou ter que lançar um espirrão aqui pra a gente ficar, entendeu? Itz. Nossa, ratão. Nossa, ratão. O ratão não tá legal hoje não, gurizada. É isso? Não, eu quero só pegar um grande ganho do fuja, tá ligado? Mas cadê o grande ganho do fuja? Não aparece nem a cor dele aqui pra nós hoje. Tem que vir pelo menos um... Ótimo. Nossa, se fechar esse aqui, ó. Nossa, ratão. Tu é um lazarento mesmo. Pode ir pá, os verdadeiros eu sei quem são. Não, pode ir pá, ratão. Pode ir pá. Vamos fazer o seguinte aqui, mano. Vamos deixar 30 giros aqui. Pode ir pá, ratão. Os verdadeiros eu sei quem são, ratão. Pode ir pá. Nossa, ratão vai vir com bambu com o amor. Acho que é isso. Ó. Paga. Paga no minutão dois. Pagou, pagou. Pagou alguma coisa. Mas não é bem o que eu quero, né, ratão? Tão tá de... Tão tá de palhaçada com a minha cara, meu parceiro. Ele tá achando que nós é bagunça aqui, mano. Vou mostrar pra ele o que é bagunça. Aí ele vai ver. Ele vai tomar o manadeiro. Agora ele vai ver. Agora ele vai me pagar. Agora ele me paga agora ou ele vai ver a dele. Aí, ó. Olha aí, ó. Ou ele me pagava. Ou ele ia ver o que era bom pra tosse. Tope. Teria que buscar o que era bom pra tosse. Teria que ser um charopão. Pegamos um grande ganho aqui no... Será que deu bom aqui? Acho que deu bom, né, gurizada? Deu bom, deu bom. Vamos meter o pé? Não é isso, rapaziada. Como eu tô mais dentado, tô jogando mais ou menos do jeito que eu jogo. Pega um grande ganho aqui, uma questão de minutos. E meto o pé, rapaziada. É desse jeito que a gente alavanca. É desse jeito que a gente... Entendeu? O tiro ali, o trocado. É isso que vocês têm que aprender, mano. Tá ligado? Não fez um ganho de ganho. Pra que continuar, mano? Não é mesmo. Só trintão. Pô. Tá bom. Se é só trintão pra você. De lucro, né? Você tá. Acho que deu mais. Mas é isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Eu vou nessa. E pega o minuto doido do ratão aí. Tamo junto. Tchau.